A Andriele Martins é enfermeira, obstetra, está aqui junto com o Luciano. Última vez a gente deu o nome nele, né, Lu? Odri, de Luciano. Batizada já. Batizada. O Luciano está aqui. Que nome bonito, né, gente? Que nome bonito. E aí a gente recebeu tanta ligação para o pessoal, o pessoal falando para a gente repetir algumas coisas, né? Olha, tem dois questionamentos aqui que a gente achou muito pertinente. Por exemplo, o Rodrigo ligou e disse que a esposa fica muito nervosa, Adri, na hora de amamentar e o leite fica empedrado. Por que o leite empedra? Na realidade, são alguns fatores que a gente precisa avaliar, Lu. Primeiro, o leite pode estar empedrando por uma má adequação da pega desse bebê no peito. Então, quando o bebê nasce, nas primeiras 72 horas, a gente fala que é a pojadura, né? Onde o leite desce, a mama fica inchada, fica mais dolorida, né? Então, a mama vai ficar um pouco mais inchada, fica um pouco mais dolorida nessa fase inicial. E é o que a gente chama de apojadura. Nessa fase, a mãe geralmente fica um pouco nervosa mesmo, porque o bebê, elas estão aprendendo tudo. Então, o bebê chora, ela quer acalmar e ao mesmo tempo está com o peito dolorido, muito cheio. Então, alguns fatores a gente precisa ver. Se essa mama está muito cheia, porque o bebê não está pegando de forma adequada, ou se é o processo fisiológico da descida do leite mesmo, que aí a gente, com o apoio de um profissional, a gente consegue ir corrigindo, consegue ir auxiliando, esgotando um pouco essa mama, para que o bebê possa pegar de forma adequada. A Luceli, ela também tem uma pergunta assim, ó. Diz que tem medo... Não, calma aí, pera, que eu li tudo errado. A Luceli, ela tem medo do bebê afogar na hora de amamentar. Qual a melhor maneira de posicionar a criança para não ocorrer o afogamento? Bom, primeiro assim, às vezes o bebê pode engasgar um pouquinho na hora de estar sugando por conta da quantidade do leite da mãe. É, né? Então, assim, se é uma mama que está muito cheia, o ideal é aliviar um pouquinho a areola dessa mãe, para que o bebê possa pegar um pouquinho no peito e conseguir fazer a pega corretinha. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Deixa eu segurar aqui, ó. A Adriela, ela trouxe uma mama falsa. Esse é o material que nós utilizamos no hospital, nas visitas diárias, nos quartos, para poder estar orientando as mamães. Certo. Então, eu vou colocar aqui. Coloca aí, Adri. Aqui está a mama. Então, assim, aqui está a mama. Então, o ideal é que, antes do bebê começar a mamar, se a mama estiver muito cheia e a mãe tem medo desse bebê engasgar, ela massagear a areola com movimentos circulares e esgotar um pouquinho do leite que fica parado aqui, tá? Então, ela vai fazer uma compressão, aliviando um pouquinho essa areola, deixando o leite escorrer um pouquinho, para que fique mais amolecido para o bebê pegar. E aí, na questão do bebê engasgar, então, o ideal é, primeiro, o bebê não mamar dessa forma, né? É todo preso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos abrir o cobertor do bebê, deixar o bebê sempre bem posicionado com a mãe, tá? Deixa eu pegar aqui o Luciano. Pega o Luciano aí. Ok. E aí, aqui, na seguinte forma. Então, o bebê tem que estar sem a cobertinha, porque aí ele vai ficar em contato direto com a mãe. E aí, para a gente ter uma boa segurança da mamada, esse bebê a gente pode colocar ele na forma tradicional, que é aqui, ó, o barriga com o barriga. Então, o bebê vai ficar de barriguinha com a mãe, a boquinha do bebê bem de frente com o mamilo, tá? E aí, nós vamos ofertar essa mama para o bebê num formato de C, tá? Então, assim... Tem que apertar. Eu tenho o hábito das mulheres, às vezes, delas segurarem o peito dessa forma, como se fosse um cigarrinho. Só que eu delimito que o bebê só pode pegar nesse momento. Calma aí, vamos dar essa imagem de frente aqui para a Adri mostrar, ó, segurar o bebê com o dedo... É, a gente tem um hábito cultural de segurar dessa forma. Só que aqui, o bebê, ele tem que pegar toda a areola para que ele possa ter uma boa pega, porque não importa o tipo de mamilo. Eu até trouxe um outro material que nós utilizamos. Não importa o tipo de bico que essa mamãe tem. E isso é um mito também na amamentação. Então, se ela tem o mamilo mais plano, se ela tem o mamilo mais compridinho, ou se ele é para dentro, que é o invertido... Não importa. Isso não importa. Não é um empecilho para a amamentação. O que é importante, o bebê pegar a areola, né? Tá. Então, quanto maior a abertura da boquinha dele, vai facilitar isso para ele. Então, deve ser ofertado em forma de C, para que eu tenha a expansão da área que o bebê quiser pegar aqui na areola. Que eu não delimite só nesse espaço. Entendi. E aí, eu espero o bebê abrir bem a boquinha, roçando o mamilo na boquinha dele, porque ele tem esse reflexo de busca e procura. Então, quando ele abrir bem a boquinha, a gente introduz. Então, o ideal é que ele mame dessa forma, barriga com barriga, aconchegando na mãe, assim, às vezes mais sentadinho. Ou eu posso ter a posição de cavalinho. Tem alguns bebês que, às vezes, têm um pouquinho de refluxo. Dá para mamar sentado? Ele mama na posição de cavalinho, que é o que a gente chama de cavaleiro. Então, ele fica nessa posição de cavalinho. E tem ainda algumas outras mamães que vão preferir a posição invertida, que é como se fosse uma bola de futebol americano. Segura aqui. Segura aqui. E aqui ela oferta o peito para o bebê. Vai depender do quê? Da adaptação da mãe e do bebê. Tem bebês que gostam de mamar na posição de cavaleiro. Tem outros que gostam de mamar, mas na posição tradicional. O bebê da adaptação. Por que o bico racha? O bico racha do peito da mulher é exatamente pela posição inadequada do bebê no seio. Então, assim, essa posição incorreta do bebê é que vai propiciar com que faça as fissuras, que a gente chama, mostrar umas mamilares. Para isso, a gente tem que fazer o quê? Ter um suporte profissional e até mesmo de apoio nas primeiras mamadas do bebê, porque é isso que vai definir essa boa pega do bebê, porque uma vez que ele pega errado, isso já começa a machucar. Então, o adequado é que ele seja assistido nas primeiras mamadas, né? Já desde o início, para evitar com que tenha esses traumas. Qual que seria a sua maior dica para as mães que têm medo de amamentar, têm medo de afogar o nenê? Enfim, quer que tudo dê certo e seja aquele momento mais mágico. O importante é, eu acho que, primeiro, se preparar durante o período gestacional, através de curso de gestantes, com apoio profissional, ler muito sobre o assunto e sempre procurar estar sempre com o profissional para que possa receber essas primeiras orientações. Porque algumas coisas que são feitas no início da mamada do bebê, logo quando ele nasce, são determinantes para o processo de amamentação. Por exemplo, a fissura. Se a gente consegue evitar esse trauma mamilar já nas primeiras 48 horas de vida, que é o período que o bebê fica no hospital, essa amamentação para a mãe vai ficar mais tranquila, porque ela não vai ter aquela dor insuportável da fissura. Hoje a gente tem tratamentos com laser terapia, né? No hospital nós ofertamos esse tipo de tratamento, nós temos um profissional que faz esse tipo de tratamento, tem um ambulatório de amamentação que a gente dá esse suporte. Mas é importante, já no início, ter ajuda profissional para evitar esses tipos de trauma de mamilo. Gostaram? Eu adorei essa entrevista com a Adriele aqui. Adorei. Dá um beijo. Deus abençoe você. Lulú! E a Luciana. Daqui um dia a gente se vê de novo, tá? Ó, Luciano significa iluminado. Então se você está procurando o nome do seu filho, menino, coloque Luciano. Obrigada, Andriele. Batizado de Luciano. Quero mandar um beijo para o pessoal do Hospital do Coração. Obrigada, viu, por liberar a Andriele aqui, tá?